Música Olá senhoras e senhores Estou aqui com a Playboy da MC Tati Zaki A gente Tati Zaki que saiu na Playboy agora do mês de Pera ai que mês que nós estamos? Julho? Nossa não sabia nem que mês que eu estou Meio de julho, mês 7 Vamos ver aqui, paguei 14 reais Pararatibum MC Tati Zaki em um ensaio de dar água na boca Enfim, ela é muito, essa MC Tati Zaki Muito conhecida nas redes sociais Principalmente no Facebook Facebook e no Instagram também Ela posta umas coisas bem legais lá Sigo ela no Instagram Resolvi comprar essa revista Playboy Não que eu faça justiça com as próprias mãos Como podem achar que seja isso Mas por ser vizinha Que ela mora aqui na cidade do lado aqui, Santo André Sou de Diadema E já vi essa moça aqui pessoalmente Antes da fama E Guardar isso aqui como lembrança Na realidade eu vou guardar isso aqui Vou só abrir Para dar uma olhada e vou ver se tem alguma foto que eu possa mostrar para vocês aqui MC Tati Zaki Na Playboy Olha só Quem diria Senhoras e senhores, não dá para mostrar nenhuma foto Dá para mostrar Essa aqui, o rosto ainda Deixa eu ir para a parte daqui Acho que isso aqui, acho que isso aqui pode mostrar Porque está bastante nua Não é nem semi-nua, bastante nua mesmo Bom, uma curiosidade Para quem não comprou a revista, uma curiosidade aí Ela tem piercing lá, viu Isso é uma das coisas que eu reparei aí Tem piercing além No umbigo E lá Também MC Tati Zaki Olha Acho que ela fosse magrinha Sem sal, sem ter mais Me enganei, viu Bonitas fotos, gostei Está aí Recomendo que comprem a Playboy da MC Tati Zaki Ficou muito bom o ensaio mesmo E no final vou colocar uma palhinha aí De uma música Aliás, vou fazer um apelo aqui para MC Tati Zaki Vem aqui para a cidade de Adema Estamos aguardando, ansiosos Inclusive vou colocar aqui no final do vídeo Um forró Cantado aqui com a música Paralatimbum Aqui nas festas da cidade de Adema Um forró do Paralatimbum É isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Valeu, até a próxima É isso aí Música Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pensa, pensa, menino, não se pensa Eu sei que essa roupinha vai ter na lojinha Pensa, pensa, moça, comenta Depois de algum dia eu vai dar e ver meu mar Senta, senta, e ela senta Sabeleira, senta, senta, e a menina E ela senta, e ela senta Senta, senta, e ela senta E ela senta, e ela senta Senta, senta, e ela senta E ela senta, e ela senta Senta, senta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Obrigado por assistir.